Vamos lá, Fabiolinha, depois da morte do neto, o neguinho da Beja Flores, que vai embora do Brasil? Ele tá arrasado, né? O neto de apenas 20 anos. A gente deu a notícia. Olha só, ele tá assustado aí, o neguinho da Beja Flores, muito abalado, com a morte do neto Gabriel, de 20 anos, que foi baleado quando trabalhava na montagem de uma barraca num baile funk lá no Rio de Janeiro. Aí agora o neguinho quer deixar o Brasil, ele tem uma filha de 12 anos, tá apavorado, ele falou eu não vou criar minha filha aqui depois que aconteceu com o meu neto, não vou mesmo. Ele disse, olha só, tá assustado, tá com medo, né? Olha aí, o neguinho da Beja Flores, diz que vai embora do Brasil, não aguenta mais, diz que o neto não tinha nada a ver com a história, foi um tiro de bala perdida, ele ficou no meio do fogo cruzado entre traficantes e policiais. Olha aí, o neguinho da Beja Flores, que é um dos grandes nomes, ele tem um sorriso marcante, né? Fabiola, agora de máscara não dá pra ver, mas ele tem um sorriso cativante, o neguinho da Beja Flores. Tem mesmo. E tem um slogan, né? Olha a Beja Flores aí, gente. Isso é famoso, famosésimo. Ele que inventou isso aí? Foi. Faz tempo que o Lombardi não canta. Olha a Beja Flores aí, gente. O que você fez? Tu, 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 pá. Isso aí é o compadre Wosco. Ah, é? Não é igual? Errou! A Beja Flores é outra história, um é do Rio, o outro é da Bahia.